O que é o Augusto chamando de cruza? Ele é a minha bebezinha! Eu não me lembro, 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 eu não me lembro. Na culpa não já irá nos achar, nós trazemos a solução, é o nosso barco, mas o pode não dar! Boca, calma o olho, boa, quem são essas pessoas? Esses são chupapas, eles fazem o chupapate! Chupapate, vamos preparar, chupapate, põe pra cozinhar, sempre trate, te mexer pra não queimar. Põe mais, que tão quente mais, vocês vão adorar! Ao fim, dizem, alguns dos grupos, é bom você saber, que quem tem pressa, come grupo, pois vai se arrepender. A sua lua foi maior, e a sua agustidez, pois tem uma roupa grande, então agora é nossa vez! Põe mais, que tão quente mais pra não queimar. Líder! Ao fim de dizer, ao justo que fosse de papaz Concedou com sua tropa e mais ficou pra trás Não, 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 não! Tem que ajudar o mundo de ar! A mãe não pence e ora sempre quando o outro Seu filho fica bem e grão em volta Não, 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 não!